Olá professores, tudo bem? Neste tutorial iremos aprender a configurar a atividade fórum. Vamos lá? Estamos na tela inicial da disciplina. Iremos iniciar clicando no botão ativar edição. Lembre-se que toda vez que quiser configurar a sua disciplina é necessário clicar no botão ativar edição. Vamos trabalhar com a inserção do fórum aqui no tópico 1. Clicamos em adicionar uma atividade ou recurso. Aparecerá a lista de atividades e recursos disponíveis aqui nesta versão do Moodle Aprender. Selecione a atividade fórum. Veja que aqui na lateral aparece uma breve descrição do que vem a ser o fórum, assim como sugestões de uso desta ferramenta. Clique no botão adicionar. Será aberta a janela de configuração do fórum. Veja que iremos trabalhar com a exceção do fórum no tópico 1 desta disciplina. O campo geral nome do fórum é um campo obrigatório. Por isso, preencha com o título que vai ser este fórum. No campo descrição, você poderá realizar uma breve descrição do que vem a ser esta atividade. Caso queira realizar a descrição desta atividade, digite o texto aqui no campo editor de textos e depois marque a seleção exibir descrição na página do curso. Veja que este não é um campo obrigatório. Descemos com a barra de rolagem e chegamos aqui no campo tipo de fórum. É importante destacar, professores, que ao selecionarmos este botão tipo de fórum, irá aparecer um rol de tipos de fórum que são possíveis configurar aqui no Moodle Aprender. Neste nosso tutorial, nós vamos configurar o tipo de fórum como sendo um fórum geral. Mas perceba que há outras possibilidades também, todas elas adequadas à sua necessidade educacional. selecionamos a opção fórum geral. Clicamos então no botão salvar e voltar ao curso. Veja que o fórum já está disponível aqui no tópico 1. Clicamos nele e aparecerá o campo acrescentar um novo tópico de discussão. ao clicarmos neste botão, insira a discussão que pretende realizar com este tipo de fórum. No campo mensagem, veja que este é também um campo obrigatório. É aqui, professor, que você deve colocar a consigna do fórum, ou seja, o que seus estudantes devem realizar com esta atividade. Se é para realizar primeiro, por exemplo, uma leitura prévia do texto e depois, a partir de uma pergunta que você colocar, iniciar a discussão. Então, este campo mensagem é onde deverá conter a informação daquela atividade. No nosso caso, é a discussão do texto 1, que vai utilizar do recurso fórum. Vamos fazer um breve texto para ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É interessante também, professor, que neste espaço você deixe claro para seu estudante quais serão os critérios de avaliação deste fórum. Assim, o estudante tem uma melhor noção de como se comportar naquele fórum, quais são os critérios avaliativos e como será dada essa discussão. Todas essas informações é muito importante para que seu estudante compreenda como será a realização daquela atividade. Lembre-se também de, ao finalizar o texto, fazer uma formatação dele. Estando tudo certo, desça com a barra de rolagem e veja que ainda há a possibilidade de inserção de anexos. Esses anexos podem ser tanto em formato de arquivos de texto como vídeos, entre outros. Estando tudo certo, clique no botão Enviar mensagem ao fórum. Veja que aparece uma notificação no quadro verde, dizendo que a sua mensagem naquele tópico foi publicada e que você tem 30 minutos para fazer qualquer tipo de alteração nela. E aqui aparece o tópico do nosso fórum. Vamos clicar para ver como ficou. E aqui é a primeira consideração, a consigna realizada por você, professor. E é a partir dela que os estudantes vão clicar aqui no botão Responder e iniciar a discussão. Vamos retomar lá para a página inicial para ver novamente como ficou o nosso fórum. Vejam, nosso fórum está aqui no tópico 1. Ao clicarmos nele, somos direcionados ao tópico de discussão. Ao clicarmos neste tópico de discussão, o estudante tem a consigna de orientação de realização da atividade. Veja também, professor, que é possível editar esse fórum, caso não tenha ficado adequadamente. Clique no botão Editar. Selecione Editar configurações. Caso queira fazer a descrição do fórum, faça esse pequeno texto. Faça a formatação do texto. Optando por fazer a descrição deste fórum, clique na opção Exibir descrição na página do curso. E mais uma vez ressaltando, quando vê curso, entenda como sendo sinônimo de disciplina. É que por padrão, o Moodle utiliza a expressão curso ao invés de disciplina. Clicamos, portanto, na opção Exibir descrição na página do curso. Mantemos o nosso tipo de fórum. Descemos com a nossa barra de rolagem. E clicamos no botão Salvar e voltar ao curso. Veja que ao selecionarmos a opção Exibir a descrição do fórum, a informação contida naquele campo Descrição irá aparecer aqui na página inicial da sua atividade. Caros estudantes, este é o fórum do tópico 1, Atividade Avaliativa. Ao clicarmos no fórum, seremos remetidos ao tópico de discussão que criamos anteriormente. O fórum, professores, é uma das ferramentas mais utilizadas aqui no Mudo ou Aprender. Caso tenha ficado alguma dúvida após este tutorial, entre em contato com o Centro de Educação à Distância. Você verá que existem diversas possibilidades de uso do fórum, mas aqui, nesta oficina de Mudo ou Básico, estamos apresentando as primeiras noções do uso desta atividade. Conte com o apoio do SEAD para conhecer mais ainda sobre o Mudo ou Aprender. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho